Ah, que é a questão das gerações de professores. E aí entra também uma questão da especialização em graduação que eu vou comentar. Ao meu ver, existem duas gerações de professores. A geração de professores que me ensinaram robótica e as gerações de professores que estão se formando agora e que estão próximas da minha idade. Então a primeira geração que foi pioneira na questão da robótica, porque robótica no Brasil mesmo tem uns 15 anos no máximo. 15 anos daqui pra cá. Então eu diria que está na faixa de 30 anos pra cima. 30 anos pra cima normalmente é a faixa dessa primeira geração de professores que se aventuraram por essa área da robótica. Então existem algumas profissões, algumas formações que esses professores de robótica tinham e tem. Então o primeiro que eu vejo muito é a questão da pedagogia. Então os professores da primeira geração muitas vezes eram da área da pedagogia e foram se aventurar pra essa parte mais tecnológica da robótica. Então pode ser uma área, é uma área que os professores eram de pedagogia e começaram a migrar pra ser professores de robótica. Outra área também, outra formação, é a questão de ciências. Então eu vi muitos professores de ciências que saíram da aula de ciências mesmo e se tornaram professores de robótica devido à demanda. Outro exemplo é matemática. Então matemática também é uma outra área muito comum pra um professor de robótica se tornar. Português também, já vi casos de professores portugueses que se aventuraram pra área de robótica. Outro, geografia. E o último é a questão de física. Então o que acontece? Essa primeira geração, e aí eu tô chutando aqui uma idade, isso não tem nenhum estudo, mas é mais ou menos os professores que eu conheço, dessa primeira leva, tem de 30 anos pra cima, pelo menos. Então a primeira leva dos professores que eu conheço, tem mais um, tem mais um, já ia esquecendo. Educação física, também já vi professores de robótica que tem uma formação em educação física. Então normalmente são esses professores que eu vejo nessa primeira leva. Pedagogia, ciências, matemática, português, geografia física e educação física. Podem ter outras áreas, mas normalmente essas são as áreas que eu mais presenciei realmente professores dessa primeira geração sendo. E por que isso aconteceu? Porque a profissão de professor de robótica surgiu há, sei lá, 15 anos atrás. E aí não existia uma demanda, uma demanda das escolas pra atuarem nessa área, e aí precisávamos de algum professor pra atuar nisso. Só que não existia uma formação específica, olha, cara, o que um professor de robótica precisa ter? E naquela época era difícil encontrar alguém que já queria ser professor de robótica. Então o que muitas escolas fizeram? Eles começaram a pegar alguns professores de matérias diferentes, que topavam esse desafio, e eles começaram a dar aula de robótica. Então muitos se introduziram na área de robótica, por acaso, tinha uma demanda ali na escola, ele topou o desafio e se tornou professor de robótica. Então normalmente, esse desafio, os professores que toparam esse desafio estão nessas formações. Pedagogia, ciências, matemática, português, geografia, física e educação física. As gerações atuais, da minha idade, entre 18 a 30 anos, elas, muitas vezes, já sabem que querem atuar como professor de robótica, mesmo antes de entrar na graduação. Então eles já começam a ir pra uma área da graduação específica pra se tornar um professor de robótica mais qualificado. Então, quais são essas áreas? A primeira área é pedagogia, porque foi o que eu comentei acima. O que é necessário pra você dar aula de robótica? Você entender a parte da tecnologia como a mesma parte educacional. Então pedagogia é uma carreira que te dá esse embasamento educacional. Então muitas vezes eu vejo colegas professores que estão estudando pedagogia ou se formarem em pedagogia mesmo nessa idade. Porque querem entender mais dessa parte educacional e depois eles se envolvem na parte da tecnologia. Outra carreira também que eu vejo muito é a questão de engenharia. Então já vi colegas professores que são de mecânica, alguns de controle automação. Já vi muitos que são da elétrica e alguns de eletrônica. Então normalmente essas são as principais engenharias que eu vejo que professores de robótica têm formação. Mecânica, controle automação, elétrica e eletrônica. Então no caso, um jovem que quer se tornar professor de robótica e faz engenharia, normalmente ele está mais interessado em aprender a questão da tecnologia. Então ele quer entender a questão mais técnica e menos educacional, como no caso de alguém que vai fazer pedagogia. Outra questão é a ciência da computação. Mesma coisa a questão de tecnologia, que é aprender um pouco mais de tecnologia para a sua atuação na carreira de professor de robótica. E as outras duas também que ainda existem e é muito comum é a questão de matemática e física, que provavelmente vai continuar sempre. Então não existe uma graduação, uma formação específica para professor de robótica. Não existe. Pelo menos ainda não existe. O que normalmente acontece é, você faz alguma formação adjacente ali, próxima de robótica e tecnologia, e aí você pivota, você muda para essa área de educação, para ser professor de robótica. Então, essas são as duas gerações de professores. Eu diria que existem duas gerações. A geração de 30 anos para cima e a geração de 18 a 30. Eu, por exemplo, estou nessa aqui, de 18 a 30, tenho 22 anos, estou fazendo engenharia e faço controle automação. Eu já atuava como professor antes mesmo de escolher uma graduação, mas, por uma coincidência, eu acabei já fazendo engenharia, que é um dos princípios que existe aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho